O árbitro de Tocantins apita e começa o segundo tempo para a Napolina e Vitória. Já a abertura para o Mansur. Jorge Wagner tenta aproveitar o rebote, a saída do Wagner. Já fez ali a defesa, já pede para o time descer. E aí ele bate para frente. Desvio do Mansur, foi para trás Luiz Gustavo. Leandro com liberdade. Felipe Baiano. Ele levantou a cabeça já para imaginar o que poderia fazer. O Marcelo, a bola quicou, acabou escapando ali no domínio. Mesmo assim teve o apoio ali do Gilberto Pereira. Aí a movimentação do Jorge Wagner. A abrança do Mansur. Corte feito pelo Cris. Mais uma vez o Mansur. Felipe Baiano, protege. Pedro Oldoni. A dividida deu de presente para o Jorge Wagner. Acabou se atrapalhando a recuperação. O Felipe Baiano nessa enfiada de bola. Aí a proteção do Edinei. Só acompanha. E o tiro de meta. Esporte TV, o canal campeão. Brama. O sabor de ser mais. A posição correta ali para a cobrança do lateral. Marcelo. Amaral acompanha, Felipe Brizola gira, desarmado por baixo, apareceu o Neto, faz a ligação com Pedro Oldoni. Não dá espaço ali o Luiz Gustavo. Rogério. Neto Baiano fecha pelo meio, ele vai para cima da marcação. Aí no Rogério. Tentou o cruzamento. O próprio Jorge Wagner na cobrança do lateral. Amaral. Abre o jogo com o Vander. Já vai passar o Romário. Ainda o Vander. Romário chega pelo lado direito, Vitória. Cruzamento por meio. Neto Baiano não chega na bola. Melhor o Neto. O cruzamento foi bom, hein? O Neto se antecipou bem e conseguiu fazer o corte antes do Neto Baiano. Marcelo. Torcedor vai junto com o Marcelo. Fez o corte, abriu o espaço, ficou de frente, pode bater pé direito. Bateu para fora. Bom lateral, né? Tem velocidade, uma boa técnica, não tem medo de chutar. Sempre que sobe, leva período. Felipe Brizola passou, levou a marcação, está voltando o Marcelo. A bola subiu. Mas limpou toda a jogada, chegou bem. A Napolina pelo lado direito. Aí, Ednei, dificuldades para sair, hein? A bola chega no Vander. Romário, no apoio lá pelo lado direito. Da Silva. E Drodone, foi puxado na sequência. Luiz Gustavo tentou antecipar. Perdeu o tempo de bola. E aí, segurou e recebe o cartão amarelo. Segundo amarelo do jogo. Leandro da Napolina levou um no primeiro tempo. Agora Luiz Gustavo leva o tempo. Ele segura o Pedro Drodone. A Napolina tem falta para fazer a cobrança. Pedro Drodone está na área. Forte do Amaral. Olha, indecisão, uma proteção para a saída do Fernando Miguel. Neto. Bom domínio do Amaral. Já faz a ligação com o Jorge Wagner. Abertura pelo lado esquerdo. Rogério, vai para cima da marcação do Neto. Passava o Mansur. Foi melhor o Neto. Aí, do Rogério. O preso, né? No meio de três, briga o Rogério. Último toque foi dele. O protesto ali do Claudinei Oliveira. Que diz o Claudinei Oliveira, né? Foi bem à frente dele. E o detalhe do Claudinei na passagem dele pelo Goiás. No ano passado, né? Pelo Campeonato Goiano. Ele manteve a invencibilidade até os 48 minutos do segundo tempo da final. O Goiás não havia perdido. Aí, levou um gol do zagueiro do Atlético Lino. Perdeu o título e o emprego. Bola repicou no Felipe Brizola. E é tiro de meta, né? Ele balandramente. Jogou a bola ali para escanteio. Aí, o Fernando Miguel já vai para... Amaral. Tem liberdade aí para sair. Luiz Gustavo. Tem uma bola muito quadrada para o Ednei. Tem tranquilidade para sair jogando. Acertar tudo com o Mansur. Aí do Mansur. Vai carregando. Bola no meio. Felipe. Baiano já saiu no combate. Dificultou ali o passe do Jorge Wagner. Pedro O'Donnell. Vai passar o Marcelo. Apoia, apoia sempre muito bem o Marcelo. Bola para ele. Tentou a devolução. Ainda a Napolina. Viola está na área. Bola vem por baixo. Luiz Gustavo. Bom domínio do Neto Baiano. Bander. Mais uma vez com o Neto Baiano. Boa abertura pelo lado direito. A intenção foi muito boa. Bola à frente. Era o Flávio quem estava aparecendo. Mas não conseguiu chegar nessa bola. Esporte TV, o canal campeão. Caixa. Quem poupa, realiza. Poupe na caixa, você também. Amaral. Bander. Da Silva já sai na marcação do Romário. Virada de bola para o Mansour. Mansour, pé esquerdo. Lançamento muito forte. E aí não conseguiu evitar a saída o Jorge Wagner. Voltando ali o Jorge Wagner. Estava aparecendo um pouco mais adiantado, né? Nessa bola estava na área. O Jorge Wagner. De quem o Vitória espera muito nessa bola quando passa pelo meio de campo para ter qualidade na armação, Leto. Ele pode ter qualidade no passe. Um pouquinho mais de visão de jogo. Fazer a distribuição para os dois lados. E tentar o chute de fora da área também, né? Porque é um jogador que bate muito bem de fora da área. O Vitória arrisca muito pouco de fora. Cobrança do Romário. Vitória que está nas semifinais da Copa do Nordeste. Vai enfrentar o Ceará. Primeiro jogo na próxima quarta-feira. No Castelão. Luiz Gustavo. Torcedor tenta empurrar a Napolina. Napolina. Dividido lá pelo outro lado. Alisson diz que a jogada foi normal. Napolina preferindo ali o tiro de meta. E na Copa do Nordeste, Júlio, o Vitória é o time de melhor campanha. Foram sete vitórias em oito jogos. Perdeu apenas um a equipe do Vitória. Portanto, se chegar até a final, tem as vantagens aí de decidir em casa. É os dois grandes da Bahia chegando às semifinais, né? O Bahia e Sport fazem a outra semifinal da Copa do Nordeste. Mansoor. Mansoor. Edney. Romário. Troca passes o Vitória. Vander. Um Amaral mais pelo meio. Aí a opção vai ser o Mansoor pelo lado esquerdo. Aí virando essa bola, Vitória. E o Mansoor deixou escapar. Recuperação do Felipe Baiano. Tentou de calcanhar duas vezes para conseguir o lateral. Cumprimento do Claudinei Oliveira. O Felipe Baiano. Cobrança do Marcelo. Bola bateu no Viola, né? Ele subiu. Bola espirrou ali no Viola. Reclamação do Felipe Brizola. Flávio. Flávio. Olha o Vander. Dentro do espaço, a recuperação. Do da Silva. Escanteio para o Vitória. Uma bola enfiada, né? Para a velocidade do Vander. Neto Baiano está na área. Chegando também o Edney e o Luiz Gustavo. Os dois zagueiros do Vitória vão para tentar o cabeceio. Preocupação ali do Marcelo na marcação. Jorge Wagner. Ele na cobrança. Pé esquerdo. Levantamento mais aberto. Um toque de cabeça do Rogério. E a bronca do Wagner toda hora, toda hora. E o Rogério que não é tão alto assim, né? Podia ter saído também o Wagner. Ficou plantado dentro do... Subiu de cabeça. Estava livre, livre, livre o Rogério. É 1,74m o Rogério. Edney. As bolas aéreas que vem tentando criar mais perigo. A equipe do Vitória. Jorge Wagner dominou. Saiu da marcação. Está de muito longe. Pegou mal na bola. Na tentativa de bater para o gol. Mansur. Já olhou para a área. Neto Baiano está pedindo levantamento para o meio. Subiu o Cris. Sobra mais uma vez do Vitória. Vander, novo levantamento. Dessa vez muito fechado. O Vander pede desculpas. O Vander, às vezes, abusa da habilidade que ele tem. Tentando fazer algo, coisas que o jogo não está pedindo. O jogo está pedindo bola no chão. Tem que ser um pouco mais prático. Tem um pouquinho mais de velocidade. Acertar um passe simples que possa colocar o companheiro em uma posição melhor para o arremate. Vamos tentar um golaço nessa situação. O jogo está muito difícil para o Vitória. Os espaços são poucos. E ele agora não foi prático. Bola para o Jorge Wagner. Já devolveu para a velocidade mais uma vez do Rogério. Pelo lado esquerdo. Vai para cima da marcação. Jorge Wagner. Fez o levantamento. A bola mais fechada. O Wagner acompanhou. Saindo lá pela linha de fundo. Está voltando aí o Jorge Wagner. Mas é, na verdade, essas bolas levantadas agora, como essa última do Jorge Wagner, só o Neto baiano para brigar lá no meio. O Vander estava fechando ainda muito aberto. Aí acaba rifando essa bola. As cobranças de escanteio, não. Que aí o time vem para cima. Vem participar da jogada. Edinei, Luiz Gustavo. Essas bolas que precisam um pouquinho mais aproximação ou Vitória. Dividida do Leandro. Sentiu a falta. Sofreu a falta ali na dividida com o Rogério. Veja o braço erguido aí do Alisson. Tiro livre indireto. Famoso jogo perigoso. Já cobrou. Ali o Felipe Baiano. Não está valendo. Vai voltar para a cobrança. O Alisson furtado diz que é mais atrás. Um metro e meio mais atrás. Leandro. Felipe Brizola. Saiu da marcação ali do Mansur. Busca a tabela com o Viola. Vamos saber se tentou chegar com a bola no chão. Jorge Wagner. Pedindo alguém pelo meio. O Amaral ocupa o espaço. Devolve no Flávio. E aí os jogadores de meio agora muito próximos. O Flávio. O Amaral. O Jorge Wagner. E aí cria uma distância muito grande com os homens de frente. Essa dificuldade que tem o Vitória aí nesse momento. Vander. Apertou ali o da Silva. O Amaral. Ainda o Amaral. O combate do Felipe Brizola. Adianta um pouco mais a marcação. A Napolina. Luiz Guzavo. Ela vai sobrar com o Cris. Acabou furando o Romário. Achou. Achou nada o Romário. O que subiu. Perdeu o tempo de bola. Rodriguinho na cobrança. Vai esperar a chegada ali do da Silva. Claudinei Oliveira. Felipe Brizola. Sport TV. O canal campeão. Novo Bravo 2016. Seu lado bom nunca foi tão bravo. A clamação da Napolina. A lateral confirmado para o Vitória. Cobrança do Mansur. Aí o Flávio. Rogério. O Brasil. Passagem do Mansur. Bola enfiada. A frente. Só tiro de meta. Napolina e Vitória já se enfrentaram três vezes. duas vitórias da equipe de Goiás uma da equipe baiana e no ano passado, Júlio o Vitória não passou da primeira fase da Copa do Brasil e perdeu para um time de menor expressão que foi o Jota Manucelli dois empates, acabou sendo eliminado nos pênaltis Jota Manucelli, equipe do Paraná olha o Felipe Baiano, olhou para a área fez o levantamento, buscando viola tocou para o meio, olha a chance Pedro Aldoni esse propósito da bola longa do cruzamento alto sob a área a Napolina tem mais vantagem que o Vitória, quando a Napolina usa esse artifício, cria mais chance Bander, busca espaço, fez o levantamento para fora Neto Baiano estava livre, livre ele se lamenta que é uma bola que não dá para perder veja como ele chega livre, antecipa a marcação na verdade o Rogério o Rogério, no que vai para a bola leva a marcação ali do Neto e a bola vai medindo as costas passando ali pela nuca do Neto Baiano e agora foi uma chance clara Vitória abusa nesses cruzamentos mas dessa vez o Neto Baiano consegue levar vantagem por cima fica na frente do goleiro e a bola sobe demais a noite não é boa para o Neto Baiano pelo menos até agora Julio Rafael Seba mexeu a Napolina saiu um volante Leandro entrou outro Jonathan os dois revelados nas categorias de base do Goiás número 16 primeira alteração do Gilberto Pereira Rodriguinho Viola escora de cabeça melhora o Mansur próprio Rodriguinho é quem vem no rebote recuperação na bola entendeu ali arbitragem Vander Romário já passou disparou lá pelo lado direito agora que ele recebe chega o da Silva já olhou para a área Neto Baiano está pedindo lá pelo meio Flávio movimentação do Rogério aí o Rogério pé esquerdo girou para o meio tirou o Neto e o Felipe Brizola e a falta do Jorge Wagner no que estava voltando o Jorge Wagner fez a falta em passar de a Napolina e Vitória enfrenta o Asa de Arapiraca na próxima fase Asa é uma das equipes já classificadas assim como Palmeiras Capivariano Chapecoense Flamengo Salgueiro Portuguesa Curitiba Cuiabá Tupi América Mineiro Criciúma Luverdense também o ABC equipes que já estão na segunda fase da Copa do Brasil Rogério aí coloca a velocidade velocidade sempre bola passando ali pelos pés do Rogério chute de fora o que arriscou pouco até aqui o Vitória um chute de longa distância muito pouco esse jogo é um jogo que você não tem espaço os times já não tem uma noite muito rica tecnicamente erram muito os espaços são poucos os dois times não conseguem achar brechas então o chute de fora da área é uma opção muito positiva num jogo como esse arriscar um pouco de chute de fora da área você está pobre tecnicamente vai apostar nesse recurso e o Vitória apostou muito pouco até agora Viola prende domina escora sai da marcação já recebe de volta está de frente ainda o Viola abertura chega na polina pelo lado direito no cruzamento do Marcelo sobra do Felipe Prisola fez o levantamento buscando Pedro O'Doni Rodriguinho Jonathan Felipe Prisola olhou bateu o rasteiro uma bola perigosa para o meio tem escanteio a na polina Ednei mergulhou aquela bola que ou corta ou vai para dentro sempre um um carrinho de risco à frente do gol torcedor sentiu um bom momento aí da Rubra tenta fazer a sua parte nas arquibancadas do Jonas Duarte escanteio cobrança do Marcelo fez a cobrança bem aberta aí o Cris passe do Cris foi curto Rodriguinho Pedro O'Doni na sequência ali o Luiz Gustavo fazendo a cobertura Flávio domina coloca no chão aí o Amaral esse Flamengo fez a abertura com o Wander aí no Wander da Silva e Jonathan os dois na marcação aí no Wander busca espaço cruzamento vem por baixo a bola cruz a pequena área tirou o Marcelo em decisão do Cris com medo de colocar o pé na bola ali do goleiro Wagner perto o corte do Cris a zaga da Anapolino até agora joga muito bem Neto e Cris Cris já levou bolada no rosto os dois estão muito firmes até agora o Vitória bota um pouco mais a bola no chão agora joga mais velocidade pelos lados acha espaço naturalmente deixa mais espaço também pro Anapolino chegar um pouco mais à frente arriscar um pouco mais melhorou agora no segundo tempo o jogo Wander ainda o Wander conseguiu esse canteio mais um para o Vitória lá pelo lado direito dois a um disse aí o torcedor do Vitória Vitória vai virar veja a movimentação na área Ednei para tentar o cabececo branca mais fechada do Jorge Wagner mais uma vez Jorge Wagner levantamento subiu Neto mais uma do Neto Neto contra Neto Baiano ali o camisa nove do Vitória que perdeu um pênalti no primeiro tempo Ednei continua na área Jorge Wagner sempre ele buscando a primeira trave Pedro Odoni com 1,91m voltou para ajudar Amaral tenta o passe condição legal aí o Rogério domina fica de frente tenta o corte linda finta rolou mais atrás corte do Marcelo a Napolina está presa na área Romário rouba o levantamento e o Wagner não sai olha o toque de cabeça gol o Rogério foi abusando abusando das bolas alçadas na área como é mora o torcedor do Vitória subiu ali prensado espirrando essa bola dividindo essa bola no ar o Rogério 1,74m tem o Rogério já havia há poucos minutos sozinho conseguindo fazer o cabeceio essa o Marcelo tentou ir no corpo bola dividida comemoração com o banco de reservas e o Vitória empata era marcação direta do Marcelo em cima do Rogério o Rogério se antecipa o Marcelo espera olha para a bola e não consegue fazer a marcação correta em cima do Rogério que cabeceia de uma certa hesitação também do Wagner mas eu acho quem vacilou mais no lance foi o Marcelo que estava na marcação direta o Rogério no jogo aéreo o Vitória chegou ao empate Marcelo protege bem dentro do cruzamento a bola por baixo corte parcial do Mansur Rodriguinho e aí não está valendo mais nada o Viola já está impedido está caído o Rogério Gilvan Cavalcante do Santos o assistente número um marcou a posição de impedimento veja como demora para sair o Viola impedido e o jogo paralisado você vê ele jogado mais uma vez está caído o Rogério Júlio vamos ao gramado Rafael Seba pois não foi o terceiro gol do Rogério na temporada ele que no ano passado jogou pelo Botafogo fez gol no clássico contra o Flamengo agora vai sair aqui para receber o atendimento o atacante do Vitória e o Gilberto Pereira técnico da Napolina gritou para o Wagner goleiro sai do gol está difícil para ele sair quando ele sai está saindo mal está errando até soco na bola aí você vai vendo o Gilberto Pereira é a terceira equipe do estadual este ano que trabalha o Gilberto Pereira começou no Trindade passou pelo Caldas Novas aliás ficou só um jogo sai a festa do torcedor você viu que a bolinha pintou na tela e a bola pintou tem Redma lançando gol pelo campeonato gaúcho da Alessandro para o Internacional 1 a 0 sobre o Ipiranga olha o Vander em velocidade chegou conseguiu fazer o cruzamento e ficou sentindo o Vander ficou sentindo o Vander mas já vai se recuperando ali o camisa 7 recuperou bem rápido inclusive mas tem muita velocidade o Vander Romário Sport TV o canal campeão vivo seja 4G faça acontecer Resultado que vai confirmando o jogo de volta programado para o dia 15 de abril em Salvador Viola Edirei só na bola Ed para apertar o Gilberto Pereira dificultando a saída do Vitória volta sofrida pelo Felipe Baiano marcação do Jorge Wagner aí o Neto Baiano é o jogador mais adiantado do Vitória agora ele volta acompanhando ali o Neto para a cobrança de falta Marcelo levantamento para a área tirou o Edney Rodriguinho aí o chute sem direção sem perigo ali do Pedro Oldoni e os minutos a seguir vou mostrar como sente a Napolina pelo gol sofrido ou o ânimo que consegue adquirir a equipe do Vitória não mudou muito a postura a Napolina não continua tentando sair para o jogo em bolas longas firme na defesa acho que foi muito mais um erro individual no gol da Napolina vamos ver olha a tabela Viola busca espaço tenta o giro fecha o Mansur ele fez o passe Pedro Odono arruma aqui aparece pegou mal o Rodriguinho bem no jogo diante das suas limitações a Napolina vamos lá Edney brigando ali o Jorge Wagner Marcelo boa movimentação Felipe Baiano na área bateu para o meio para fora o Viola chegou batendo de primeira bateu para fora essa é a chance clara de gol depois do cruzamento do Felipe Baiano ele bateu reto na bola o Viola e o Fernando Miguel estava na primeira trave bela jogada do Fernando Baiano e depois a reação do Viola pelo gol perdido a Napolina mexendo novamente Rafael Seba é e entrou um atacante muito rápido viu camisa 20 Sandrinho saiu um volante número 8 Rodriguinho e agora são duas mudanças na equipe do Vitória número 14 Maracás no lugar do 8 Flávio é um volante também por outro e entrando número 18 Daxon para a saída do Jorge Wagner camisa 10 e capitão da equipe Jorge Wagner cansou Daxon jogador também jogava no Vasco até ano passado de toque de bola de uma certa infiltração o Vitória faz instituições mais conservadoras Maracás é um jogador de defesa quem vai a cena jogar mais para o ataque com a substituição entrada do Sandrinho é a Napolina boa saída do Fernando Miguel aí você vai vendo o Maracás é que na verdade é zagueiro de origem o Maracás ele tirou um volante e botou um zagueiro a mais conservador o Claudinei Oliveira e a Napolina parece que vai arriscar mais do que o Vitória nessa reta final cobrança do Dacilva Felipe Maiano corte feito pelo Rogério já cobrou a Napolina abertura pelo lado esquerdo Felipe Eldoni está na área o levantamento mais aberto Viola escorou quem aparece está tão inteligente o Viola agora desviou para o meio para a chegada de alguém para bater de fora da área não chegou a ninguém faltou alguém acompanhar ali Marcelo vai jogar essa bola lá na área tirou o Edney novo lateral já cobrou o Marcelo colocou Felipe Prisola boa jogada do Marcelo chegou na linha de fundo cruzamento passou da bola o Viola defesa do Fernando Miguel chega muito bem para o cruzamento o Marcelo já destacou o Lédio bom jogador bom jogador muita qualidade que a gente vê muito jogador chega na linha de fundo mas tem uma grande dificuldade em cruzamentos o aproveitamento dele nas bolas tanto que vem a média altura ou até as que são colocadas rasteiras praticamente um passe para o meio Marcelo falta do Daxon e aí mais uma vez chega um pouquinho atrasado que mergulhou para tentar o cabeceio o Viola veja aí por outro ângulo cobrança do Felipe Baiano Ednei Pedro Doni domina coloca no chão olha a chance do chute para fora está confirmado que o Anapolino não sentiu o gol de empate do Vitória pelo contrário melhorou a partir do gol de empate do Vitória saiu mais para o jogo está encurralando o time baiano Vitória não consegue mais sair nem na base do chuveirinho do cruzamento que foi uma característica do time do Vitória durante o jogo é a melhor Anapolino no corte do Neto condição legal do Pedro Doni já olhou para a área só tem o Viola lá pelo meio ainda conseguiu escanteio está dividido aí com o Mansur Neto Baiano voltando para ajudar na marcação ele que ficou com a braçadeira de capitão com a saída do Jorge Wagner Marcelo na cobrança você de pertinho acompanhando aí o Marcelo na concentração visualizando onde vai colocar essa bola na área veja o levantamento mais aberto buscando o Cris e agora já subiu a bandeira subindo marcando o impedimento do Neto ele ficou à frente dos zagueiros veja no toque de cabeça ali na disputa de bola do Flávio já é um segundo lance impedimento marcado Rafael Seba a última mudança do Claudinei Oliveira número 16 Euler saindo o autor do gol Rogério sentindo aqui mancando sentindo a perna esquerda correu bastante o Rogério é o Vitória poderia ter explorado até um pouco mais o jogo em cima dele jogador que parte para cima incomoda o adversário não daria tanto espaço ao Marcelo o Euler lateral esquerdo vamos ver o posicionamento dele a partir de agora Bander tenta a jogada lá pelo lado direito ainda o Bander busca espaço no cruzamento boa recuperação do da Silva entrou adiantado mesmo lá pelo lado esquerdo você viu ali o Euler camisa 16 terceira alteração do Claudinei Oliveira Luiz Gustavo vai para a área agora sem Jorge Wagner Daxon para fazer a cobrança do escanteio aí o Daxon até direito fez o levantamento gol do Vitória vira 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 do Vitória o torcedor que apontou 2 a 1 veja mais uma vez Luiz Gustavo subiu livre veio de trás cabeceou para baixo a defesa parou todo mundo olhou a bola veio livre livre o Luiz Gustavo e o Vitória vira do Jonas Duarte e agora fica um gol de eliminar o jogo da volta e a revolta ali do do zagueiro do Neto fazia um bom jogo até agora ninguém acompanhou o Luiz Gustavo que veio de trás sem marcação cabeceou livre já dentro da pequena área sem chance nenhuma para o Wagner que também mais uma vez não saiu do gol um erro coletivo agora da defesa da Napolino e vitória no jogo aéreo vai chegando uma vitória que nesse momento do jogo parecia improvável aí o Daxon chega na marcação e vai carregando lá pelo lado direito vira o jogo com o Mansur combate do Sandrinho Euler passe foi muito forte do Euler Felipe Baiano bola pelo meio Pedro Rodoni tenta o cruzamento ainda a bola volta com ele Gilberto Pereira pedindo para ter calma para trabalhar a bola Felipe Baiano explicente agora o Felipe Baiano deu um contra-ataque para o Vitor Amaral aí o Romário Luiz Gustavo domina joga mais atrás Mansur movimentação do Euler Sport TV o canal campeão conecte car abre cancelas e muito mais adquira o seu no posto Itiranga Edney tentando Vander no choque com da Silva foi para o chão reclamou de uma falta Alisson Furtado entendeu ali como jogada normal da Silva já chegou a marcação ele joga com o Jonathan tem pressa a Napolina Sandrinho pé esquerdo fez o cruzamento buscando o Pedro Doni brigou nessa bola sobrou ainda a frente dele fechou a marcação Marcelo pé direito fez o cruzamento melhor na dividida o Vander mas aí o Alisson Furtado parou o jogo ficou sentindo ali o Romário que hoje está substituindo o titular Nino Paraíba machucado é o Nino Paraíba acabou sentindo a coxa direita o adutor da coxa direita no final de semana contra o América de Natal um dos desfalques da equipe do Vitória Vitória que tem um departamento médico cheio Nino Paraíba o Ramon também zagueiro acabou se lesionando no final de semana e ainda caduca uma fratura na face Gustavo Simon Matheus Luciano Leilson Marcelo e aí no José o Ellison são os desfalques da equipe do Vitória não pode mais mexer não pode mais mexer já fez as três alterações e aí mais uma vez o lance do gol veio que veio livre de trás o Luiz Gustavo e agora o Gilberto Pereira vai para mais uma alteração Rafael Seba é e agora uma alteração também para tentar levar o levar a Napolina para o jogo da volta em Salvador entra o número 14 o Jacó que é zagueiro também faz a função de volante saindo o autor do gol Pedro Oldoni esse resultado vai garantir no jogo da volta vai garantir no jogo da volta agora o que estaria pensando o Gilberto Pereira buscar ainda o empate para ter uma chance de uma vitória lá ou até garantir esse jogo da volta agora eu arriscaria mais sairia mais para o jogo agora está arriscado a dar a bola ainda mais para o Vitória levar sufoco no final pode chamar o Vitória para dentro do seu próprio campo agora e arriscar levar um terceiro gol vamos ver o que acontece Sandrinho dominou fica de frente pode bater abertura chega o Marcelo muito em cima dele agora não conseguiu espaço para fazer o cruzamento mas se apresenta sempre pelo lado direito tanto que joga muito mais pelo lado direito a Napolina da Silva que apareceu muito pouco do Euler vai vencendo por 2 a 1 escorou o Jonathan proteção do Luiz Gustavo Sport TV o canal campeão Clear Man limpeza profunda refrescância e zero caspa já está de volta no jogo já recuperado Romário lançamento corte feito ali pelo Cris ia saindo Wagner indecisão insegurança na defesa da Napolina até porque o Wagner é um goleiro que está chegando está faltando entrosamento com essa dupla de zaga é goleiro soberano naquela velha história é minha sai atropela e vai para o jogo olha a cobrança do escanteio tirou o Cris Euler bola bola para o Viola já paralisado na jogada anterior falta do Maracás recebeu cartão amarelo por essa falta aí 4 minutos vamos até 49 agora o passo errado ali do Marcelo não tem pressa o Mansur e assim que acabar a Napolina e vitória vamos falar mais de Copa do Brasil né o Vasco que vai eliminando o jogo da volta vai vencendo o Rio Branco por 2 a 0 vamos falar de campeonato gaúcho o Internacional vai vencendo no Ipiranga repercutir até aqui esta vitória da equipe baiana por 2 a 1 de virada desde já o convite para você continuar com a gente no Sport TV 2 neste meio de semana de muita Copa do Brasil nos canais Sport TV Sandrinho coloca a velocidade foi arriscando acabou só o choque só o choque com o Amaral não houve falta na verdade o Romário que estava lá pelo lado direito olha o Cris e o Rio Branco acaba de diminuir que o Rio Branco 1 Vasco 2 com este placar o Rio Branco vai garantindo o jogo da volta no Rio de Janeiro partida lá também chegando ao final né começou as 19h30 no horário de Brasília Neto Baiano fez o passe chega o Vitória olha a chance do chute em cima do Neto torcedor pede velocidade nessa descida Marcelo o fôlego ainda do Marcelo Viola dominou mal e um pouco da ansiedade jogador já tenta dominar pensando o que vai fazer na sequência estava livre ali o Viola terminou no Acre Rio Branco 1 Vasco 2 confirmando o jogo da volta no Rio de Janeiro acaba sendo um resultado muito ruim para o Vasco pensar em calendário porque o Vasco vai jogar contra o Rio Branco dia 15 no dia 15 de abril já pode ser no meio de semana anterior a semifinal do Campeonato Carioca seria uma semana de treinamento para o Vasco ele agora vai ter que fazer mais um jogo na reta decisiva do Campeonato Estadual jogo paralisado com falta favorecendo a Napolina lá pelo lado esquerdo 15 de abril também a data da volta para Vitória e a Napolina que ao passar deste confronto enfrenta o Asa de Arapiraca que eliminou o São Raimundo no jogo de ida venceu por 3 a 1 Felipe Brizola 2 na marcação falta do Amaral faz a cobrança por baixo aí o Sandrinho ainda o Sandrinho busca espaço para bater bola para o meio Felipe Brizola de pé esquerdo no meio do gol difícil fazer gol nesse goleiro do Vitória que é muito seguro com um chute fraco desse de fora da área muito difícil ele erra muito pouco o Luiz Gustavo está sentindo o Câimbras lá frente da área falta cometida pelo Jacó que também vai receber um cartão amarelo aí o Luiz Gustavo Fernando Miguel desesperado chamando atenção para o time que o Luiz Gustavo acabou caindo aí a falta cometida pelo Jacó mas o Vitória deu sequência na jogada agora que está se recuperando aí o Luiz Gustavo autor do segundo gol gol da virada para o Vitória terminou também pelo Campeonato Gaúcho Internacional 1 e Piranga 0 gol do D'Alessandro e agora está saindo está saindo aí Luiz Gustavo essa vitória do Internacional um dos destaques daqui a pouquinho assim que a bola parar de rolar aqui no Jonas Duarte Daxon na cobrança vamos falar também da outra equipe Gaúcho Grêmio que entra em campo ainda entra em campo nesta quarta-feira enfrenta a Campinense pela Copa do Brasil a vitória do Vasco mas sem eliminar o jogo da volta Maracás tocando ali com o Ednei vai terminar em Anápolis Jonathan e aí deu um chutão né deu um chutão porque não foi lançamento não tinha ninguém da Napolina lá à frente e aí apita Alisson furtado o Vaias do torcedor da Rubra um a Napolina dois vitórias